Olá, tudo bem? Eu tenho certeza que no teu município o problema com drogas é enorme, pois hoje não há privilégio de nenhum município. Ninguém está imune a este mal que vem ingressando nas cidades, nas escolas, nas igrejas, nas famílias. Drogas em todos os lugares. Há muitas palestras nesse sentido, mas concorremos de uma maneira injusta, pois falamos sobre drogas e as drogas causam uma sensação em quem utiliza. Você sabia que no Brasil a média per capita de pessoas que tomam leite é menor do que aquelas que bebem, ingerem bebida alcoólica? Olha só, nós associamos sempre a bebida a momentos de prazer. Festas precisa ter bebida alcoólica. Happy Hour, em tradução livre, a hora feliz, precisa ter uma bebida alcoólica. Qual é o exemplo que nós damos aos nossos filhos? As drogas lícitas, que são o álcool e o cigarro, matam. Propagandas nesse sentido? Há inúmeras. Mas nós, guardas municipais, o que podemos fazer para contribuir com esta questão? Palestras são interessantíssimas e todas as guardas municipais deveriam desenvolver sobre as drogas lícitas e também sobre as drogas ilícitas. Os malefícios são enormes. E não adianta quem utiliza dizer que a maconha faz menos mal que o cigarro, pois não há um laudo médico, não há pesquisas nesse sentido. Causam males permanentes e fazem com que as pessoas sejam menos do que elas poderiam ser. As drogas devem sim ser combatidas com prisões de traficantes, mas nós bem sabemos que o sistema público de saúde não consegue tratamento ambulatorial, não consegue internação. Por isso, a conscientização precisa ser feita, inclusive, por guardas municipais. Desenvolvam projetos nesse sentido. E se vocês quiserem ajuda, entrem em contato com o Canal Osmarinho, que nós poderemos disponibilizar palestras sobre drogas, para que vocês desenvolvam nas suas cidades. Pode ser que o problema não seja acabado, mas com certeza vai ser minorado se nós desenvolvermos ações educativas nesse sentido. Nós carregamos, muitas vezes, em nossos próprios brasões, protetor e amigo. E é isso que somos. Para sermos protetores e amigos da sociedade, precisamos entrar na área da educação. No trânsito, já fazemos. Questões de serol, também. Questões de drogas, a Polícia Militar faz um trabalho lindíssimo com o PROERD, mas as guardas municipais também podem colaborar e devem fazer nesse sentido. As ideias preconcebidas sobre o que temos de ideal, tanto na bebida alcoólica, quanto no cigarro, destroem famílias. E nós temos que combater. Nos momentos felizes, a bebida não precisa estar presente, pois com certeza, sem a bebida, nós estaremos com a nossa mente lúcida, com um discernimento melhor e podendo ser pessoas felizes, sem a dependência alcoólica.